E da política nós passamos agora a economia, porque as vendas do dia das crianças deste ano devem ter um crescimento real de 6,2% aqui em Porto Alegre. Os dados são de uma pesquisa encomendada pela CDL e pelo CINDLOJAS. As princesas, os monstrinhos, o carrão já estão à espera. No mundo encantado dos brinquedos, logo, logo, cada um vai encontrar o seu dono. Mas, para isso acontecer, um adulto precisa ter dinheiro para comprar. E aí começa o problema. Não é barato, né? Uma boneca de 80 pila não é, porque a gente trabalha dias para ganhar esses 80 reais. Então, mas se ela cuidar, eu acho que está valendo. E também vale por causa da infância. Nesta loja, do início do ano até agora, as vendas estão 20% menores do que no ano passado. A gerência espera movimento mais forte nos dois dias que antecedem o dia das crianças. Mesmo assim, o ano continua no vermelho. A gente está bastante otimista, mas o cenário atual de crises e a decorrência do ano até aqui, a gente vem com um percentual um pouco abaixo do ano passado. O desencanto do gerente é compensado pela esperança do Sindicato dos Logistas. Uma pesquisa feita com 300 consumidores mostrou que eles pretendem comprar mais do que no ano passado. A previsão é de 6,2% de aumento nas vendas. As margens de lucro estão muito diminuídas em função da crise brasileira. Então, o lojista está com o preço muito justo. Isso faz com que o nosso preço, por exemplo, na relação internacional, os nossos preços estão com o preço em dólar muito abaixo do que eram, em função da concorrência. Entre as atrações desse ano, a boneca inseto, inspirada nos desenhos infantis, e o Pokémon, que 20 anos depois volta como brinquedo. Ela está bastante empolgada. Até eu gostei. Até eu gostei. Mas e o valor? O valor é... Dia das Crianças é uma vez no ano, né?